Então, estou muito feliz de ter retornado ao time nesse Campeonato Brasileiro. O professor Jorginho acabou lutando por mim para começar a competição. Vejo nosso time evoluindo bastante, evoluindo bem a cada jogo. Praticamente um grupo novo ali, com os reforços que chegaram praticamente na última semana, antes de começar o Brasileiro. Então, como eu falei, vejo uma evolução boa, nosso time está se entrosando bem, se encaixando. Estamos tendo boas atuações, desempenho vejo como muito positivo. Mas precisamos concretizar isso com vitórias, que é o que importa para nós. Já temos um jogo importante na segunda-feira, pela sexta rodada contra o Ituano. Time complicado, difícil, manteve a base do Paulistão. Mas nosso time está preparado, está todo mundo muito focado, um grupo muito dedicado para buscar essa vitória lá. Buscar uma sequência de vitórias para entrar no G4 e não sair mais. E buscar o nosso objetivo principal, que é o título e o acesso. O acesso e o retorno do Figueirense para a Série B no ano que vem. Esse ano que é um ano tão importante para o clube, o seu centenário. E, sem dúvida, isso é o mínimo que a torcida e esse clube gigante merecem. Tchau. 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 Tchau.